Quem aqui já teve que lidar com a mulher falando assim, sua esposa falando assim ó Eu tô cansada Eu tô cansada, eu tô cansada Sabe? Tem hora que me dá vontade de sumir Eu tô cansada de você, dessas crianças, tô cansada, tô cansada, tô cansada Eu tô cansada Tem alguma coisa reclamando nela Você precisa saber Só que nós homens somos muito racionais Aí o homem fala assim ó Pra reclamar de quebra Reclamando de barriga, cheia Sabe quantas mulheres gostariam de morar na casa que você mora? Andar no carro que você só tá falando coisa do corpo Usar a roupa que você usa Comer a comida que você come E quando ela vê que ele não tá entendendo Aí ela faz assim ó Não é isso É um romance Intimidade Parceria Quero que você seja meu amigo Faça massagem no meu pé Aí o homem fala Essa palhaçada que você quer? Vou parar de pagar as contas Vou ficar fazendo massagem Aí que eu quero ver quem é que paga Deixa eu te falar uma coisa Leitura errada Quando alguém não reclama de algo Significa que aquele algo está sendo suprido Quando alguém reclama de alguma coisa Diz apenas que há uma deficiência Você não tem que parar de fazer aquilo que você faz Você tem que começar a fazer aquilo que você não Pra levar pra plenitude Por isso que dá confusão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vamos lá Vamos lá Quando quer ver